Olá galera, sejam muito bem-vindos ao canal Podcast Notícias. Quer ficar sabendo tudo o que acontece por aí? Então já deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Enfim, casados, casadíssimos por sinal. Douglas Costas e Natália Félix disseram o último sim de sua maratona de casamentos em Punta Cana, na República Dominicana. A grande cerimônia aconteceu na noite de sábado, dia 17, nas areias de um resort de luxo. Os dois deveriam ter dito o sim definitivo há cerca de um mês com um festão no Copacabana Palace, mas o evento foi embargado por conta da pandemia. A festa foi até de manhã com músicos locais e DJ brasileiro que tocou muito funk, um dos ritmos prediletos da noiva. E neste domingo eles retornaram ao Brasil. Ainda não se sabe quando o Douglas vai estrear no time gaúcho. E esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Tchau e até o próximo vídeo!